Olá pessoal, meu nome é Durin Hassan, sou terapeuta holístico, eu trabalho com a mesa dos acturianos, trabalho com a mesa radiônica, eu sou terapeuta em orgonites. Esse orgonite, o que que ele é? Ele é um dispositivo científico, feito com pó de ferro, pó de alumínio, cristais e cobre. Ele absorve as energias negativas de celulares, de micro-ondas, ondas RARPs, que nós não vemos, ele transforma o negativo em positivo. No espiritual, ele transforma, a pessoa fala, tomara que você não consiga fazer tal coisa, ele transforma o negativo em positivo. Sou terapeuta também em cristais, em vivência e energia com cristais. Sou terapeuta também em Magner Fahiner, em Reiki Xamã, ervas do poder. Sou terapeuta também em florais, que é através da mesa, eu mando o floral que você está precisando. A mesa dos acturianos também, gente, trabalha com símbolos. Através dos símbolos, você tem uma garrafinha de água à distância, eu mando para você a energia também de cura da mesa dos acturianos. Ela também tira magilhas, tira aquelas coisas negativas. Muitas vezes você não dorme à noite, então ela te ajuda também para você não ter insônia. Eu agora estou trabalhando também com o benzimento, com as espadas, para a limpeza também. Trabalho com baralho cigano, com três baralhos ciganos, tá? Nisso tudo é a mesa, através da mesa, a energia dela. Eu vejo que você está precisando de uma palmetria, de um toque quântico, uma energia energética com os cristais. Ou eu sou um médium sensitivo, tanto visual quanto auditivo. E eu posso estar transmitindo para vocês como um terapeuta, que eu sou, né? Às vezes você precisa de alguém para conversar, ao mesmo tempo também estou aqui para escutar vocês. Eu trabalho com essas ferramentas. E mais algumas que, se for fazer um vídeo, falar de tudo que eu trabalho, que cada dia a gente está fazendo um curso, cada dia a gente está aprendendo. Tá bom? Quem quiser entrar em contato com o Dorin, tem o site do Dorin, que é www.dorinhassan.com.br. Tem o Instagram, Dorin Hassan. Tem quatro Facebooks, Dorin Hassan. Tenho duas páginas, Dorin Hassan. E tem também, gente, se vocês quiserem mandar e-mail, é www.vagnerdorin.gmail.com.br Ou, se você quiser entrar no WhatsApp, é 117421282. 117421282. Sem o número 9. Qualquer dúvida, é só ligar para o Dorin, é só mandar uma... A gente faz uma... Vê o que você está precisando, né? A gente faz uma avaliação do que realmente você está precisando. Se é uma mesa dos arcturianos, uma mesa radiônica, se é um baralho cigano, se é uma leitura de bola de cristal, se é uma canalização com orbonites, se é uma palmetria, um toque quântico, uma limpeza energética com cristais, ou se você está precisando de um benzimento, do Dorin Benze também. Então, gente, eu fico deixando o meu abraço para vocês. Muito obrigado por vocês terem escutado sobre o meu trabalho. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Até o próximo vídeo e que Deus abençoe vocês. Muita luz. Conte comigo. Muita luz. Até o próximo vídeo.